Olá galera, eu sou o Kiko Maranhão, estou hoje aqui, viu? Dentro da roça aqui, cortando arrozinho aqui, está eu, meu pai aqui, o Divino Maranhão Vou gravar um videozinho aqui, cantando uma música agora E quero agradecer a toda a galera que curte minhas músicas Quero dizer para a galera que o talento que a gente tem é um talento que Deus deu, graças a Deus Mas a gente vive isso aqui mesmo, a gente trabalha da roça Sonho um dia viver da música, mas até agora não deu, viu? Quero agradecer, meu amigo João da Filmadora, lá do interior de São Paulo João, olha, estou cortando arroz aqui Divino Filma um pai aí para a galera ver Você é meu pai, galera, viu? Escuta aí, eu vou cantar a musinha aqui, viu? No dia que eu saí de casa, minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos E começou a falar Por onde você for, eu sigo com meus pensamentos Sempre onde estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus Que ilumine o espaço seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho ria, passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha bênção Minha mãe naquele dia Me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia cada pedra que iria pôr o pé E sempre ao lado do meu pai Na pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho, vai com Deus Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair